Esse vídeo é só para tranquilizar você. Essa decisão agora nefasta, quase criminosa, do presidente Maranhão, da Câmara dos Deputados, presidente interino, eu diria presidente uterino, que eu acho que ele é do útero de Eduardo Cunha. Alguém precisa ensinar para esse rapaz o regimento interno da casa. O plenário é soberano. Não foi uma decisão monocrática, foi uma decisão soberana do plenário. E cabe recurso ao plenário. E um recurso do plenário, certamente o plenário derrubará. Cabe recurso ao Supremo. E o Supremo vai mandar ele respeitar o doutor soberano, que é o regimento interno da casa. Ponto. E quarta-feira nós vamos desafiar, vamos dar baixa na carteira.